Neste domingo, a partir das 14 horas, tem um casarão com mais de 200 anos, construído que traz muitas histórias. Ele tava fazendo a casa pra morrer, botar ele dentro, ela dentro. A mulher morreu, ele disse que não ia fazer mais a casa não, porque a mulher tinha morrido de par. O SDB Notícias traz com exclusividade uma reportagem emocionante e lançará um desafio aos amantes da história. Nós estamos dando esse depoimento pra TV Serra dos Brindes, com o maior prazer. É neste domingo, a partir das 14 horas, na TV SDB. Assista pelo site tvsdb.com.br, pelo YouTube TV Serra dos Brindes ou pelo Facebook TV Serra dos Brindes. Baixe nosso aplicativo de graça nas lojas virtuais. TV SDB, indo sempre além. Agradeço muito de coração. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti